Ribeirão inaugurou hoje o Centro Dia Sem Limite, serviço de proteção social para atender de graça crianças com microcefalia e outras doenças neurológicas associadas. A unidade é a única no estado de São Paulo e a oitava no Brasil. O Centro Dia Sem Limite fica na rua Floriano Peixoto, no Alto da Boa Vista. A inauguração contou com a presença de autoridades do município e famílias de crianças com microcefalia. A unidade Ribeirão é a única do estado de São Paulo e a oitava do Brasil, que vai garantir a proteção e ampliar os cuidados aos pacientes de 0 a 6 anos. Nós estamos aqui fazendo uma parceria com o governo federal, que vai colocar mensalmente 40 mil reais, o governo do estado 20 mil reais e a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, é o coordenador desse trabalho, junto com os nossos profissionais e a entidade Limite é a parceira da sociedade civil organizada, uma organização sem fins lucrativos, que vai fazer o atendimento utilizando os profissionais que ela possui nessa área. A Secretaria Municipal de Saúde já encaminhou ao centro 15 crianças com microcefalia em decorrência do zika vírus, mas a capacidade é de até 150. Vítimas de outras doenças neurológicas associadas também poderão receber o atendimento no local, e tudo de graça. Nós temos psicólogos, nós temos TO, nós temos assistente social, pedagogos, temos mais de 10 cuidadores, né, pessoas para acompanhar os responsáveis e as crianças que vão ficar aqui sozinhas. Então, na verdade, vai funcionar das 8 às 5 horas da tarde, todos os dias, com atividades para as crianças nesse contexto. Hoje a infecção por zika vírus está controlada. Mas em 2016, Ribeirão sofreu uma epidemia. Foram 800 notificações e 428 casos confirmados. De 2017 para cá, não houve nenhum. A Bruna foi uma das vítimas no ano da epidemia, quando ela estava com 14 semanas de gestação. O filho Renato, hoje com 2 anos, nasceu com microcefalia. Ele já está cadastrado no centro-dia para receber todo o atendimento que precisa. A mãe se emociona quando fala das limitações que a doença impõe à criança. Mexe com tudo, né, mexe com tudo com a criança, o desenvolvimento dele principalmente, pois ele tem 2 anos e 9 meses e é uma criança que não anda, não fala. A gente fica feliz pelo simples sustentar de cabeça que ele consegue por alguns minutos e atrapalha demais em relação a isso com a saúde dele. Por causa que, por conta dessa falta, desse atraso de desenvolvimento, ele não correr, ele não falar, ele acaba tendo bastante pneumonia, problemas no pulmão. E a gente tem uma vida praticamente de internações dentro de hospital. E aqui vai ajudar? Aqui vai, vai conseguir dar esse suporte. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Franca confirma mais 4 casos de sarampo na cidade. Neste ano, 14 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. Seis delas adquiriram sarampo num treinamento de uma empresa realizada em São Paulo. Outros 32 casos suspeitos estão sendo investigados. Não sou o dia a gente tem um tratamento de um tratamento de uma empresa realizada em São Paulo. E aí E aí E aí